Acabar com a inflação era um problema difícil, mas a gente conseguiu. Colocar 96% das nossas crianças na escola parecia impossível, mas o resultado está aí. Agora, nós vamos conseguir resolver o problema do emprego. Com a estabilidade conquistada, vamos retomar o crescimento e gerar novos empregos. PSDB. É hora de crescer. Atenção! Devido ao grande sucesso, a Telecena de São João já está se esgotando. Por isso, vá ao Correio, Casa Lotérica ou Loja do Baú mais próxima de sua casa e garanta logo a sua ou compre a nova Telecena de Paz. Afinal, a sorte chega quando você menos espera. Quando se mexe com os poderosos, é como mexer no vespeiro. Corre-se o risco de ser atacado. Quando se combate os privilégios, cria-se inimigos. Quando se luta para impedir a volta da inflação, quem ganha com ela não gosta. Para mexer nos principais problemas do Brasil, é preciso coragem. PSDB. Coragem para lutar. Coragem para mudar. Se cresce com crise, nós temos jogo de cintura. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Acabar com a inflação era um problema difícil, mas a gente conseguiu. Colocar 96% das nossas crianças na escola parecia impossível, mas o resultado está aí. Agora, nós vamos conseguir resolver o problema do emprego. Com a estabilidade conquistada, vamos retomar o crescimento e gerar novos empregos. PSDB. É hora de crescer. Aproveite! É um festival de preços baixos na Loja da Economia e Casa da Sogra. Blusa soft adulto, várias cores, R$ 8,90. Calça gorgurão adulto, R$ 5,90. Moletom infantil de 2 a 6 anos, R$ 1,90. Calça jeans adulto, R$ 9,90. Aproveite só R$ 9,90. São mais de 30 mil produtos a preços de fábrica. É o festival de preços baixos na Loja da Economia e Casa da Sogra em 4 endereços. Semana máxima, preço mínimo, é na Colombo. Confira! Fogão daco, seis bocas, por apenas R$ 239,00 à vista. Ou em três vezes, sem acréscimo, de R$ 79,66. Aquecedor James, por apenas três vezes, sem acréscimo, de R$ 28,00. É isso aí, somente R$ 28,00. E na Colombo, você ainda concorre a 130 mil prêmios. Aproveite! Com a Telecena, você pode ganhar R$ 20 mil nas Rodas da Fortuna. Como a Palmeira Ferreira Castilha, da cidade de Antonina, Estado do Paraná, que teve seu título da Telecena sorteado nas Rodas da Fortuna. A fidelidade de Palmeira foi recompensada com o prêmio de R$ 20 mil que ela ganhou na Telecena. Você não acha que esse é mais um motivo para ir logo comprar a sua? Então, não perca tempo, porque com a Telecena, a sorte chega quando você menos espera.